Esse, esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Pode dar o break, essa é a garantia de sucesso Caralho, essa é a do bloco, deu certo Para não, vai Caramba, olha a percussão Eita, a metralha dos baile, só mandelão Pede atenção com bagulho doidão Hoje a defesa não é que é a putaria Ela capricha na sentada Na senta dela capricha Tacô, tacô, tacô Caramba, olha a percussão Hoje eu te deixo travada pra você já ficar plena Hoje eu te deixo travada pra você já ficar plena Vai descendo, você tá grandona Caramba, olha a percussão Vai descendo, você tá grandona 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 Caramba, olha a percussão Esse é o DJ Bill, caralho, só lança as bravas Vai descendo, você tá grandona Vai descendo, vai descendo eden Vai descendo, eu te deixo Vai descendo, eu te deixo Vai descendo, vai descendo Pede atenção com bagulho doidão Hoje a defesa não é que é a putaria Ela capricha na sentada Na senta dela caprichasrói perceive secos Chau Chan Chau Chan Foo Chan Oxe o chau Oxe o chau Chau Chan Oxe o chau Oxe Chau Oxe o chau Oxe o chau Oxe o chau mia O cavalo Vai crescendo, você tá grandona Caraca, olha a percussão